Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio. Hoje é o dia 20 de março de 2004, agora são 16 horas e 37 minutos. Vamos apresentar agora aqui um tutorial, uma orientação acerca do procedimento que os alunos devem ter para entregar as atividades da disciplina de sistemas digitais, tanto para a engenharia de telecomunicações como para a engenharia mecatrônica, ET005 e EM002. Então aqui nós vamos tomar como base aqui um roteiro aqui para uma atividade do semestre passado. Então aqui no cabeçalho consta o semestre atual, que a partir de agora seria 2024, primeiro semestre. Então aqui nós temos as engenharias. Algumas atividades, elas são endereçadas para as duas engenharias. Outras atividades são endereçadas apenas a uma das engenharias. Então vai haver algum compartilhamento aí de algumas atividades. Mas o estudante tem que ficar atento para ver qual é o preenchimento que ele vai usar. Então aqui vem o número da atividade. Então na telecom esse número vai de 1 a 6. E na mecatrônica esse número vai de 1 a 8. Ok, então aqui vamos para as instruções propriamente ditas. Então aqui diz envia o trabalho para o endereço aqui. Então aqui já tem aqui qual é o endereço de e-mail do professor. Já houve matriculados aí que enviaram para outro endereço aí. A gente não pode fazer nada, porque já está bem descrito aí no roteiro. É só copiar e colar. Então na mecatrônica o título da mensagem precisa ser, aqui é EM002, ATV aqui. Então aqui é o número, ATV de atividade, aqui é o número, de acordo com o roteiro. Então o aluno precisa colocar o número correto aqui e aqui o nome do aluno. E é importante observar aqui que o aluno tem que colocar aqui EM002 ou ET005 de acordo com a matrícula dele e não com o curso, de acordo com o curso não. Porque tem alunos que são da mecatrônica e fizeram matrícula na telecom. Ou pode ter o contrário, alguém da telecom que fez matrícula na mecatrônica. Então não é exatamente o curso onde você está. Mas aqui nós estamos falando da sua matrícula, conforme consta na plataforma SIGA. Então também teve gente que cometeu esse engano. Porque o que acontece é que na hora de fazer o rastreio, a busca, eu não vou encontrar o seu nome. E aí vai gerar todo aquele transtorno. Ok. Agora, aqui o arquivo anexo aqui também, esse arquivo anexo aqui é importante mencionar. Porque você não pode enviar o trabalho no corpo do e-mail. Porque aí pode, o servidor pode bagunçar, pode mudar o formato. Então não pode ser no corpo do e-mail. Tem que ser obrigatoriamente por um arquivo anexo. Porque esses arquivos anexos eu deixo então armazenados aqui na pasta de itens recebidos. Então lembre-se disso, sempre na forma de arquivo anexo. Jamais na forma de texto contido no corpo do e-mail. O e-mail é apenas um meio de uma forma de comunicação. Mas o e-mail em si, ele não é a atividade feita pelo aluno. Então aqui também tem a norma que para o arquivo anexo. Porque a gente vai baixando esses arquivos aqui e colocando na pasta. Se o aluno errou o nome do anexo, aí o professor não vai conseguir localizar a atividade do aluno. Vai ficar em branco lá. No lançamento das notas na plataforma Siga. Então também é importante observar aqui. E também o Word, ele tem aqui um traço mais comprido e um traço mais curto. O aluno tem que ficar atento a isso. Então é só fazer um copy, copiar, colar. E se forem vários arquivos, então faça uma numeração aqui. Para que o professor possa ir salvando os arquivos na pasta lá. No início do corpo do e-mail, coloque o seu número de matrícula. Isso daqui é útil caso o nome não possa ser identificado. Às vezes tem aluno que manda a mensagem e no nome do e-mail aparece o nome de outra pessoa. Então ter ali o número de matrícula é algo que ajuda bastante. O prazo de entrega é de 24 horas a partir do instante do recebimento deste roteiro. Nós já falamos sobre isso na introdução. A perda do prazo de entrega implica nota zero no trabalho. Então não é gradual, não tem uma graduação ali. Não, é tudo ou nada. Perde tudo ali. Afim de evitar fraudes, não é permitido o envio do trabalho de dois ou mais alunos no mesmo e-mail. Então cada aluno faz o seu próprio envio. Isso serve para que o aluno também se responsabilize pelo conteúdo enviado. Porque se o mesmo aluno enviar os trabalhos no nome de vários alunos, algum aluno pode dizer que ele não autorizou aquele envio, ele não sabia e tal. Então ele não se responsabiliza. Então, como cada um vai mandar a sua própria atividade, então existe aí também uma responsabilização. Vamos prosseguindo aqui. Envie o trabalho por meio do endereço de e-mail que você usa no seu cadastro na UFSJ. Isso daqui também serve para evitar confusão. Alguém fala, ah, eu não autorizei esse e-mail. Alguém mandou a mensagem no meu nome, sem o meu consentimento. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, use o endereço de e-mail que você tem cadastrado aqui na escola, lá na plataforma Siga. Vamos lá. Mantenha o seu e-mail, a sua mensagem, guardada na pasta de itens enviados. Então você mandou e o seu servidor de e-mail já manda automaticamente para a lista de itens enviados. Deixe lá. Porque se o professor não conseguir localizar a sua mensagem, então essa informação é a sua segurança, é a sua comprovação de que você enviou. Então isso pode ser muito útil para você. Então deixe lá guardada, não apague. Agora, alguns trabalhos são feitos por meio de cálculos, outros trabalhos são feitos por simulação. Aqueles trabalhos que foram feitos por cálculos, então o aluno pode entregar por meio de um PDF, ou ele pode tirar uma foto do trabalho feito à mão. Agora, só não é permitido mandar arquivo do Word. O arquivo do Word é... Agora me fugiu aqui o nome. Mas o arquivo do PowerPoint, o arquivo do Excel, não é permitido mandar arquivos do Microsoft Office, porque eles podem conter macros, e essas macros podem transmitir vírus. Então, você tem que converter para o Word. Se você tem uma versão do... Para o Word não, para o PDF. Se você tem uma versão legalizada do Office, então você tem acesso ali ao salvamento para o PDF. Se você não tem, aí você pode no próprio Windows, no próprio navegador, no Google, você acha lá conversor online para o PDF. Mas se você for tirar uma foto, mande a foto na orientação correta. Se você mandar o arquivo da foto original, tudo bem, eu posso rotacionar. Mas se você mandar a foto via PDF, tem muitos aplicativos de celular que já convertem para PDF. Então, você é obrigado a corrigir a orientação. A imagem não pode ficar deitada em 90 graus. Porque se for PDF, eu não tenho como fazer o giro. O Adobe Reader não faz esse giro. Então, eu não tenho como ler. Então, se você mandar na forma PDF uma imagem digitalizada deitada em 90 graus, aí eu vou solicitar para que você envie novamente. Então, vamos lá. Agora, algumas atividades são feitas por meio de simulação. Nesse caso, então, quando for simulação, aqui temos um tratamento diferenciado. Se for na mecatrônica, onde o laboratório fica ao meu encargo, então, é obrigatório o uso do Circuit Maker. Aqui a versão Student 6.2c. Aquela cujo link nós disponibilizamos no nosso site para o download. Então, a mecatrônica não pode escolher, só pode usar o Circuit Maker. Já a Telecom, como o laboratório está em cargo do professor Paulo Tiburcio Pereira, então, o aluno pode escolher o simulador que ele prefere. Se for Circuit Maker, aí ele manda o arquivo CKT. Se for um outro simulador, aí ele manda o print da tela, o print screen, e tem que ser uma imagem legível para que o professor possa identificar os elementos que estão ali, contidos ali. Ok. Vamos lá. E aqui, vejamos, aqui diz que não é permitido usar o LogiSim. O LogiSim está lá no nosso site, mas não é permitido usar. Então, ninguém pode usar o LogiSim. E aqui também tem essa mensagem, aquele que fala que o roteiro tem duas páginas, porque muito aluno costuma olhar somente a primeira página e ele não acessa o resto ali. Bom, agora aqui, no decorrer desse arquivo, nós temos aqui as informações específicas da atividade em questão. Então, aqui não é necessário que nós façamos a leitura nesse momento. Então, por meio desse informativo aqui, nós queremos que os alunos não vão ter dificuldade aqui para cumprir aqui com os detalhes. Ah, e também teve aluno também que colocou a letra O aqui também. Não é letra O, não. Isso aqui é o número zero. Ok, pessoal? Então, desejamos aí um bom semestre a todos, desejamos aí um bom aprendizado a todos e nos vemos então aí na próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.